Olá turma, bom dia, tudo certinho? Olha só, dia amanhecendo, novo vlog extra começando aqui no nosso canal, tudo bem? Tudo certinho aí do outro lado, hein? Espero que sim, aqui desse lado pessoal, tudo certinho, dia amanhecendo, a galera tá se arrumando ali e nós vamos pegar a estrada e no meio do caminho vamos vendo o que que acontece, eu vou mostrando tudo aqui pra vocês, olha lá, João, como que é acordar cedo, João? É horrível, como assim, João? Nossa senhora, ele só deu um sorriso porque ele apareceu aqui agora, viu? E você, Lucas, como que é acordar cedo? Bora, 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 tá todo mundo atrasado, tá vendo? Cada um tem uma personalidade diferente aqui, ó, o Guto também já tá aqui, ó, com medo de passar frio, quantas cobertas você tá levando? Eu tô levando duas, cara, só com as duas é só pra mim, né? A gente tá indo pro Polo Norte? Ah, praticamente, cara, lá, é isso, eu dormi junto com as vaquinhas, cara, eu dormi junto com as vaquinhas, é, vambora, gente! Chegamos aqui na casa do Guto pra pegar, não sei o que, pessoal, que ele vem pegar, e depois daqui vamos andar pelo menos uns 500km hoje, eita, olha quem tá aqui, e aí, lobinho? Lobinho não, né, lobão, olha o tamanho dessa criança, ai, lobinho, você me deixou babar do lobo, uma lambida do lobo, olha lá atrás, sol raiando, olha o titio couto, cara, eu não lembro, mas tem uma pessoa que chama você de titio couto, fala oi pra ele. Qual a expectativa pra hoje, Murilo? Oi, pessoal, minha cabeça é melhorada. É, gente, Murilo, tá precisando de boas energias, manda boas energias pra ele aí. Deixa eu ver se tem cera aqui no seu ouvido, vê aí, gente. Tem? Não, eu passei o contonete. Contonete, contonete? Não, é haste flexíveis de algodão na ponta. Nossa. Chegamos aqui na criação do Guto, vamos dar uma olhada pra ver se tá tudo em ordem, ver se tá tudo certo ali com os cisnenzinhos e também ver se tá tudo certo com a nossa ganza canadense. Olha, tá ali já. Olha que lindo, pessoal. O nascer do sol nas montanhas de Minas Gerais. Eita, do nada. Bom dia pra você também, viu? Olha o tambor. Tum, tum. Gente, sério que você muda o ovo de creme, vai ficar desse tamanho também? Se ela dá uma pisada em você, não sobra nada. Olha, gente, que perigo. Você não tem nem tamanho. Mas ela gosta também, olha lá. Ó, 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 ó. Vamos ver se tá tudo certo aqui, pessoal. Cisne. Uma recaiada. Canadense. Aqui, aqui. Aí, Marcão. Gente, os gansos canadenses aqui, ó, foi um presente do Marcos Tubarão. Inclusive, Marcão, não te agradeci ainda. Muito, muito obrigado. Tem sombra de dúvidas. É a realização de um sonho. E já temos um parceiro pra ela. Lá na casa do João, ó. O contrário. Uma parceira pra ele. É. É isso, né? Calma, gente. Tá ligando as turbinas ainda. Tô processando. Mas olha que lindo. Ah, é. Aqui são machos, né? São machos, é. As turbinas são comigo. Eu gravei tudo errado, então. Tá tudo bem. É seis horas da manhã. É, gente. Onde eu falei gança, é ganso, tá bom? E tá tudo certo, então. Recapitulando. Aqui tá os gansos que vieram lá do Marcos. Tubarão. Inclusive, pessoal, a gente tinha até escolhido o nome pra eles. Olha aí. Fala a verdade. Não lembram a orca? Essas manchas aqui, ó. Sério. Eu olho pro gans canadense, eu lembro por conta dessas pinturas. Eu tô pensando em chamar de Free Willy. Aí vocês comentam pra ver se combina. Mas Free vai ser o macho, tá? E o Willy a fêmea. Ou vice-versa. O que fica melhor. Aí vocês me ajudam na decisão. Mas tá aqui, ó. O baita de um presente do Marcos Tubarão. Que finalmente iremos levar pro Avisia Criar. Não sei quando ainda, tá? Mas só de estar aqui é um avanço. Olha só, gente. Tá ali, ó. Tentando encaixar tudo no carro. É muita carga. E na final das contas, tá tentando fazer um mosaico. Pra ver se vai dar certo. O Guto preocupado com a orquídea dele. Cuidado. Daqui a pouco ela vai ser amassagada. Tchau, Nina. Tá aqui, pessoal. Perguntando se o Guto pegou cachecol. A blusa de frio. Você pegou a meinha, a pouquinho? Pegou tudo, Guto? Você. Eu? Sobrou até pra mim aqui, ó. Ah, é. Tá bom. Vamos nos comportar. Ela já falou, pessoal. Temos que ser comportados sempre. Já é. A educação desde... Nasce conosco. Beijo. Vamos, pessoal, agora. Luiz, hein? Tá bom. Tudo sempre. Olha só, pessoal. Andamos alguns quilômetros. Paramos aqui pra tomar um café na cidade. Em uma cidade chamada Borda da Mata. Peguei esse bolinho aqui, ó, de carne seca com catupiry. Nunca tinha experimentado. Prontinho, pessoal. Cheio. Tá abastecido, João? Muitos doces. O João deixou um rim ali na loja. A viagem é longa. Entendeu? E o Guto tá contando a história de que tudo isso daqui, ó, era da família dele, pessoal. E ela casou por amor. E aí os irmãos da Mata. E aí ele acabou de falar. E aí, tá escutando. Rico milhou, gente. Você segue? Tem fazenda ali no Carneirinho. Ah, sim. A história do Murilo tá legal também. Você escutou? Goiás inteira era dele. Não, e continua sendo. Agora só metade. A gente tá com o marido deus, ele vai perder. Agora tá com a metade, velho. E aí a outra metade é do Lucas, gente. Mostra os donos. Aqui, ó. Olha os donos da... Os ricos aí, é rico, gente. Ele ia ter o dinheiro. Ele é o mais rico de todo mundo aqui. Quem? O Lucas. Não precisa ser rico, tem que ter um amigo rico, né? Exatamente. A gente teve logo dois, cara. É um monte. Aí depois não vende nem uma rifa. Mas quem que vai comprar a rifa? É mesmo, né? Eu acho que... É, não tem sentido esse pensamento. Não tem uma lógica, né? A pessoa só ajuda quem ela quer ajudar, né? Bom, gente, mas o link da rifa tá aqui embaixo, de qualquer forma. E você tem que ligar aí pra gente ver essa dúvida. Vamos ajudar, porque precisa. Olha só, gente. Precisa mesmo, porque, ó. Tá vendo aqui, ó. 210, 211, 217, 224. É mais rápido, não é por segundo. É por centésimo. Vai crescendo muito. E o combustível tá caro. Olha só, depois de ter andado mais ou menos uns 450 quilômetros, pessoal, chegamos em um lugar que realmente é um paraíso pra todo mundo, que é amante desses seres incríveis aqui, ó. Olha só, aqui de bate-pronto já temos um gancinho do Havaí. Esse daqui provavelmente é um macho e a fêmea. Tá ali, ó. O Guto tá bem pertinho dela, vocês estão vendo? Ali, pessoal, ó. E depois vocês acompanham os bastidores lá no canal dele. Ó, ó. Tô fazendo pose ainda. Esse daqui, será que é boazinho? Geralmente eles são bem bravinhos, mas esse aqui tá tranquilo. Olha aí, pessoal, o Guto arrumou um novo amigo. É minha amiga. É amiga? Vou colocar o nome nela, pode? Põe. Vai chamar Lilo. Lilo? É o nome havaiano, né? Lilo, é. Vai chamar Lilo. E ela tá praticamente num troninho ali, né, ó. Olha só. Ó, é o show, o show da Lilo. E, ó, ela fala aqui, o parceiro dela responde ali do outro lado. Será que não é o macho, não, esse aqui? Eu acho que é a fêmea. A fêmea é mais destemida do que o macho, eu acho. No tubarão o macho era mais destemido, né? O macho batia na fêmea pra voltar por nisso, né? Olha, o outro tá lá do outro lado, ó. Segue de boa, tranquilinho. Gente, o legal desse lugar aqui é a variedade de aves e também a quantidade de plantas dentro do recinto. Isso daqui é muito bacana porque a gente pode ter ideias pra futuros projetos. Olha só, esses aqui, ó. Daqui a pouco a gente vem ver esses aqui porque aqui, ó, tem uns ganseriópis e também tem um objeto que é bem familiar. Olha que exótica essa ave aqui, ó. Passou ali, uma ave exótica. Isso daqui, ó, vocês estão vendo? Olha lá, ó, essa banheirinha que é bem familiar lá na ave zecriar. É o mesmo modelinho que nós utilizamos nas nossas baias. Também pro ceriópis. Olha só, eita! Ceriópis sendo ceriópis. Bem bonito, olha lá, ó. A botinha no pé. A braveza característica deles. Aquele ali tem uma pena branca na cauda, nunca tinha reparado. Gente, será que esse daqui que é o macho? Porque aquele ali tá... Olha o tamanho desse ceriópis, ele é gigante. Mas quando a gente compara o tamanho, parece que aquilo lá é maior. O que nós temos aqui? Aqui tem um casalzinho de ganso de magalhães, ó. Tá dando pra ver ali dentro? Deixa eu ver por aqui, ó. E algumas freiras lá no fundo. E ele querendo me atacar. Será que pega mesmo? João. Eu vi. Coloca o dedo ali no ceriópis pra ver se a bicada dói. Ele não me picou. Põe a mão aí pra ver. Vamos ver, pessoal, se pega. Ele não deu nenhum. Que isso? Tava querendo voar no meu pescoço aqui agora. Amigo, os bichos não costumam. Querem me atacar, juro. Eu fui na outra... Olha, olha, olha. Olha aí, eu cheguei aqui. Vamos ver se ele vem. Qual você acha que é o macho, João? Aquele ali não tá maior? O de trás, hein. Mas a fêmea aqui tá nervosa? Mas é sempre assim. Ah, é? Geralmente tem mais. Não, o meu nem um dos dois. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver se dói. Pessoal, ele não quis, não. Vamos deixar ele ali tranquilinho, de boa. João tá abrindo a porteira aqui, ó. O que que tem de bom aqui pra nós, João? Magalhães e índicos. Nossa, que ganso excepcional. O branco é macho. O branco é o macho. De morfismo sexual, pessoal, muito claro e transparente aqui, ó. Olha que bonitinhos, pessoal. Vocês estão vendo? O macho é esse de baixo aqui, ó. O tamanho em relação a fêmea é maior. Dá pra gente ver isso daí. E a coloração dele é bem diferente. A fêmea é mais marronzinha ali pra se camuflar, talvez, quando tá com os filhotes no meio da vegetação. E o macho é mais branquinho. Ô, João, eles têm muda eclipse igual marrequinho ou não? Não. É, não fica tão bonito quanto tá agora. Mas não é que não chega a ser eclipse. Ah, tá. Tipo, não vão ficar cinzas. Aham. E ali, pessoal, quem sabe o nome? Comenta aí embaixo. Quero ver quem tá ninja. Nós vimos recentemente lá na fazenda... Não, aves exóticas e raras. Pra quem comentou, ganso índico acertou. Eles não têm de morfismo, né, João? Tamanho. Tamanho? É, talvez esse daqui é tudo macho, aqui atrás, ó. Não. As coisas do macho é mais longo também. Esse daqui, é, certeza. Olha o tamanho dele. Isso, exatamente. Que bonitinho. É um das aves que tem o voo mais alto em relação à terra. Eu aprendi com o Marcos Tubarão. Eles voam por cima do Monte Everest. Ô, JX. Ganso índico, tá na lista dos desejos? Do meu síndico. Do síndico. Olha aí, pessoal. Com certeza. Vamos ver se ele vem agora. Todos estão. Todos? É difícil. Aqui, ó. Olha lá, pessoal. Os três. Eu tô... Acho que talvez o próximo, não sei. Mas é o Ganso Maned. Eu achei ele excepcional. É muito bonitinho. Eu tô mais do índico. É. Eu tô, tipo... O índico faz tempo. Antes do canadense, eu já queria o índico. O índico. É que eu tive mais oportunidade, né, como canadense. Bom, um dia, pretendo ter todos. O que que tá acontecendo ali? É a ave isso que tá gritando? Não fazem uns aves na ave. Vamos lá ver, pessoal. Olha só, essa gritaria era o Guto dando um beijo no Ganso Davai. Ô, Guto, que história é essa? Cara, tá ensinando. Vai. É o conhecimento labial, grátis. Vai sair onde esse daí? No canal do Murilo. Ó, pessoal. Fiquei acompanhando no canal do Murilo. Foi ele? É. Desculpa dele, ó. Vamos ver o que que nós temos aqui agora. Olha só, que lago incrível, pessoal. Temos ali um objeto não identificado. Quebra amarela? Olha aqui a cara. Você tá parecendo uma das laranjas que tá pendurada aí no pé. Olha aí. É limão. É limão? É limão. Limão fina, limão rosa, limão... Vamos lá, pessoal. O que que nós temos aqui, ó? Toicinha. Olha que bonitinho. Temos aqui a neta Rufina. Cara, essas penas da cabeça dela deixam... Ela parecendo de capacete, né? Parece que ela tá usando um capacetinho. Fica maior ainda. Ela tá renovando. Ó, mergos coculatos ali, ó. São mergulhões, são machos. Tem dimorfismo sexual. Até a fêmea. É bonitinha. É lindo. O Lucas que destacou isso daqui. Você acha ela bonitinha, Lucão? Eu acho. Também acho. Linda. Mas os mais bonitos são os magalhões. Os magalhões. Eles... É bonito demais. Olha aí, pessoal. Dá pra ver os dois direitinho agora, ó. Que lindo. Olha lá, só assim. A água é transparente e dá pra ver tudinho. Só assim, só assim. Lucas, eu esqueci o nome desse aqui que tem a ponta do rabo fininho. Acuta. Acuta, exatamente. Ó, pessoal. Esse aí é o macho do acuta. E a fêmea... Aqui, ó. Lá. Esse aqui também, ó. Aqui não é, não. É. É, fêmea de acuta. Nossa, fala a verdade, pessoal. Olha só. Tem um lago aqui, ó. Construído especialmente para as aves. Isso nos mostra o quanto existe pessoas que estão engajadas em querer ver a reprodução das espécies no sentido de preservar cada vez mais. Olha só. Vocês estão vendo? E, querendo ou não, serve de inspiração, né? Quem sabe um dia não teremos um projeto piscina para as nossas aves. Gente, vamos ver mais aves lá pra baixo. Mas antes da gente ir lá, um agradecimento especial para cada um de vocês que está sempre aqui no canal acompanhando. De verdade, pessoal. Sem vocês, nós não estaríamos aqui agora, ó, conhecendo esse paraíso. Então, muito obrigado a Papai do Céu. E a vocês que estão sempre aqui dando essa força, deixando o like, compartilhando. Um agradecimento também para o Guto, para o Murilo, para o João, para o Lucas, que está fazendo essa viagem ser incrível. Agora vamos lá pra baixo porque tem muita coisa pra ver. Olha só, pessoal. Estamos indo agora para uma outra região aqui, de carona com o Jonathan. Tudo bem, pessoal? É ele que toma conta desse lugar aqui. Fala aí, Jonathan, um pouquinho do que você faz, os desafios que você encontra aqui. Aqui na fazenda a gente faz todo o manejo reprodutivo, de venda também. Eu fico por conta dessa parte. Tem a parceria com a proprietária e tem o meu criatório, que nós vamos visitar daqui a pouquinho. Ah, bacana. Olha, pessoal, o arroba dele está aqui embaixo para vocês acompanharem e seguirem um pouquinho do que ele faz, se quiser entrar em contato. E o que a gente vai ver agora lá embaixo? Cisne branco, whooper, cavalos, minicabras. Dizem que é uma das menores minicabras do Brasil. É, o nosso padrão é top. Vocês vão gostar, hein? Bora ver essas minicabrinhas. Olha só que paraíso que é essa fazenda aqui, pessoal. Agora, nós estamos indo lá pra baixo ver aquelas baias lá. Ó, já estou vendo que tem ganso seriópis cantando. Olha o Guto e o Murilo e o João lá de embaixo. Eles vão ficar bravos que eu estou indo de carro, vão me chamar de preguiçoso. Eu acho também. Vou passar pertinho deles, passar por cima. Passar por cima, não. Olha aqui. Olha, isso dá cancelamento. Ah, mas eles ficam no meio da estrada e estão pedindo mesmo, né? Podemos buzinar? Buzina, dá uma buzinada aí, ó. Sai da frente que atrás vem gente. Oi, e aí, Bruno, beleza? Tudo bem? Eu vou uma carona, cara. Você não é crossfiteiro, não? Não, eu estou aqui andando. Aham. Que isso? Cadê o crossfite? Está em dia? Claro que está. Peri, 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 peri. Que isso? Murilo, você não vai conseguir. Olha. Alguém tem que abrir a porteira, né, João? Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava. Olha quem está aqui. Oi, tudo bem? Gente do céu, chegamos aqui embaixo. Olha o tamanho dessa represa. Olha o tamanho desse lago. De verdade, gente, olha assim. A imaginação vai longe. Imagina o tanto de projeto que dá para fazer aqui. Murilo. Ô, você está doido? Olha aqui. Não deve dar nem pé. Olha onde que eu estou. Não deve dar nem pé. Acho que para você também não. E os projetos aqui, Murilo? Dá para fazer muita coisa. Olha do lado de lá. Você já viu aquilo lá do lado de lá? Nós vamos lá? Olha lá. Você mostrou para o povo? Olha essa vocalização. Quem está vocalizando assim? Gente do céu. Olha que é cisnei lá. Quem é ciumento? Murilo, é de ciumes de você. Mas uma coisa, o primeiro arroba tem que ser o dele, entendeu? Por quê? Por que, Murilo? Eu sou eu. Porque eu sou mais idoso, então eu venho na... Ah, por ordem de edad. Agora faz sentido. A chetária. Beleza, titio. Mas os idosos primeiro. Hashtag titio Murilo, pessoal. Titio Murilo. Hoje eu só dou risada. Olha isso, pessoal. Venhamos de carona para ver o que tem aqui. Palmeira. Olha aquela zangola ali, ó. É opalina. Olha o pavão branco. Meu Deus, não sei para que lado eu olho aqui. Olha só, gente. Nós viemos de carro e parou lá. E agora eu estou voltando todo o caminho para a gente realmente ver de pertinho tudo o que tem aqui. Já recebi um alerta para tomar cuidado com a cerca elétrica, porque aqui, por ser uma fazenda muito grande, tem muitos predadores. Então precisa dessa segurança para garantir a segurança das aves. Inclusive, olha, já vamos começar vendo cisne negro e eu acho que ela está chocando. Olha aqui, ó. Perigo. Cerca elétrica. Olha lá, ela está chocando. Olha, quase correla ainda. Tem sim. Como não tem nada? Como não tem nada? Olha lá um casal de cisne chocando. Nossa, se a gente for lá, a gente vai levar um barco em uma vez só. Olha lá. Casalzinho. Olha só o espaço, pessoal. Está vendo? Um laguinho, na verdade, a extensão da represa, né? Fechada aqui e dividiu as baias. Anota aí. Quando tivermos uma fazenda, vamos fazer piquetes assim. Tá bom, vamos deixar eles aqui quietinhos e ver o que tem mais para lá. Gente, cheguei aqui agora em um lugar onde tem um pouco de vegetação aquática. Olha só, os papiros. Vocês estão vendo? Eu estou atrás de umas mudinhas para a gente pôr lá no Aves Ecriar, mas está bem difícil. Mas olha só. O que tem de aves nessa baia aqui? Olha o tamanho desse ninho. Já dá para imaginar o que que possa ser? Vem aqui que vocês vão ver. Claro que seria para essas majestades aqui, né? Olha só. O territorialismo. O Guto está ali pertinho dele, ó. O que é esse comportamento aí? Territorialismo? Cuidado, eu vou te pegar. Olha lá. Também o mesmo esquema, não muda. Cisne pega e se alimenta ali na água. Olha o arco, pessoal. Parece aqueles pedalinhos, literalmente, né? Um dia, se Deus quiser, veremos o nosso assim, ó. Bem territorialista, defendendo, querendo edificar. Ó, a fêmea é mais bonitinha, mais mansinha. Gente, aqui, cada passo que a gente dá, a gente se surpreende. Olha só. Inédito aqui no Aves Ecriar. Vocês estão vendo ali, ó. Olha só que massa aqui, pessoal. O machinho aqui de boa. E ela está lá, ó. Provavelmente, ela está em postura ainda. E nós estamos no momento em que ela vai botar o ovo. Mas daqui uns dias, ela vai estar em choco. E vai ser exatamente isso aí que nós estamos vendo. Incrível, né? Massa demais. E aí, Lucão? Qual que é o nome desses que estão cantando aqui agora? Os seus upers. Olha lá, pessoal. Olha lá, pessoal. Cisne branco também, ó. Só que um uper. São bem barulhentes. Vamos tentar chegar ali, pra gente ver eles de pertinho. E é tipo um dueto, os dois, né? Ó, quando um para, o outro canta. Ó, ó. São menores um pouco em relação aos outros, né? Os signos zolars. Ele é uma envergadura maior, tá? A envergadura da asa é maior. Olha isso, pessoal. Ele, na verdade, o outro é mais pena. Ele é mais pesado, sabe? Ah, é? Ele é mais pesado que o outro. Viver e aprendendo. Ó, o Guto já aprendeu a cantar. E ele, pra gente, era o trombeteiro. Na hora que eu escutei a primeira vez. O trombeteiro é o que tem o bico todo preto, não é? Olha que lindo. Ó, gente, o Murilo veio pra cá. Os gansos, o cisne foi embora. Cadê eles? Olha, gente. Eu tava aqui até agora. Ele chegou. Eu tô aqui querendo filmar. Eles ficaram ali no cantinho. Eles foram embora. Foram lá pra trás. Murilo, mantenha a esperança. Fica aqui que eles vão voltar. O Murilo segue lá embaixo, ó, aguardando o Zúper aparecer pra ele. E nós viemos nessa última baia aqui, ó, pra ver de pertinho os chineses brancos. Olha lá, pessoal. O que tá me chamando muita atenção, eu não sei se pra vocês aí também, mas é esse daqui, ó. Olha só o tamanho da pretuberância que ele tem ali em cima do bico. Vocês estão vendo? Gigante. Ó, tem os marrequinhos de papão bem bonitinho. E ali tem os marrequinhos cal também. Top demais. E aqui tem esse exótico. Qual é a sua espécie? Sou raríssimo, cara. Aqui passa calor, geralmente. Eu não rolei porque eu tô com várias blusas e eu não tirei até agora. Ah, então tá bom. Qual que é a sua espécie? Oi? Qual que é a sua espécie? Como assim, amigo? Seu reino, seu filo. Homosapis? Homosapis, é isso aí, pessoal. Olha, gente, de verdade, que lugar. Agora, voltando aqui pelo caminho que nós descemos de carro, olha aquele banquinho ali. Ô, Guto, imagine. Tem um banquinho daquele ali, ó. E sentar à tarde e olhar as aves. Olha o cavalo de cisne ali. Não tinha nem visto esse cisne. Você viu que tem duas mangueiras do lado também? É tudo bem simétrico, né? O cisne, as mangueiras, o banquinho bem centralizado ali. É sempre quando eu ficava ali, entendeu? Eu sentava ali, eu ficava olhando o meu cisne. Senta ali e não sai nunca mais. Você fica o dia inteiro só olhando os bichos nadando pra lá e pra cá. Olha só, pessoal, vem aqui desse ângulo pra gente olhar mais uma vez a imensidão dessa represa, desse açude. Nem sei qual adjetivo eu devo usar. Que isso, Murilo? Vamos andar aqui pra queimar as calorias? Tá suave? Eu vou andando agora. A gerência? A gerência. Ô, tem um chiqueiro de porco que eu pôs esse cara pra limpar? Tô só gerenciando. Aqui nós trabalhamos só com cavalo, senhor. Tá bom, pode ser limpar baia de cavalo. Tem uma baia, né? Tem? Tem uma baia lá no Criatório pra limpar. Machador Mangalaga. Vamos lá, senhor Machador Mangalaga. Ó, o Murilo foi de carona. Nós estamos indo em direção aos Cabritinho, pessoal. Antes disso, olha só a vazão que tá represa. Vocês estão vendo? Deve ser uns 300 litros por segundo aqui. É muita água mesmo. Daí tem essa pontezinha que, no final das contas, ó, vira tipo uma cachoeira e ela segue o trecho, rio abaixo. Chegamos aqui, pessoal. Olha que coisinha. Olha isso. Realmente são os menores que eu já vi. Olha isso. Conhece quem dá comida, né, gente? Olha lá, tá na hora do ranguinho, ó. Ele tá olhando pra eles, a voz fica deu balde. Olha lá, ó. Olha o tamanhinho daquela ali. Muito pequenininha. Elas gostam de ficar pulando, se empuleirando. Tem esse troncão aqui. Massa demais. Olha lá, ó. O rapaz veio dar a comida pra elas. Elas vão todas seguindo ele. Muito pequenininha mesmo. Fala a verdade. Que lugar incrível. E não seria possível se não fosse vocês aí do outro lado. Mais uma vez, muito obrigado. Agora vem cá. Comenta aqui embaixo o que você mais gostou. Eu, sinceramente, não sei. Se foi o Uper, se foi o Cisne Branco. Mesmo tendo novos de criar, é muito incrível ver eles. Porque a imponência é sempre um destaque à parte. Bom, vou ficando por aqui. Mas tem mais coisa ainda na nossa Minas Trip. Com certeza, daqui a pouquinho tem vlog extra. Obrigado por terem acompanhado. Deixa o like pra fortalecer. Um beijo. E até qualquer hora, viu? Tchau! 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 Tchau!